Oi, 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 pra quem não me conhece, sou Sheila Ferreira Animania e hoje nós vamos fazer uma saia de tule com fio de nylon, esse fio aqui, tá gente, ó, a gente vai, me pediram pra fazer um vestido que fosse pouco tecido e com saia de tule, né, ou organza e fio de nylon, então a gente vai fazer, eu tô usando esse aqui que é o 060, tá, aí você pode escolher outro da tua preferência, ou mais grosso ou mais fino, eu tô usando esse aqui, aí a gente vai tá fazendo hoje na zig-zag, na máquina doméstica, essa saia aqui, ok? É uma saia, saia de tule, aqui eu cortei quatro, porque o meu, minha roupa, o meu vestido que eu vou fazer, depois vocês vão ver ele pronto, ele vai quatro saias de tule, então eu quero que fique com aquele arco, aquele movimento andulado, então eu vou pegar o fio de nylon daqui e vou enrolar num cano de PVC, ó, vou enrolar enrolar ele e colocar a ferver numa panela de água, né, num recipiente que cubra todo esse cano, eu vou enrolar um monte de fio aqui e vou colocar ele ferver, deixa ele ferver por cinco minutos e depois coloco ele esfriar, deixa ele esfriar bem, pra ele dar aquele movimento, aquela andulação na bainha da saia, pra ficar bem linda, assim, ó, é pra dar esse movimento aqui, ó, pra dar esse, esse barradinho aqui, ó, todo enroladinho com essa andulação, então a gente enrola num, eu enrolo num cano de PVC, vocês podem estar enrolando num outro recipiente, num outro negócio, né, pra dar esse efeito aqui, ok, gente? vamos lá fazer a nossa peça, então, já dá o teu joinha aí e curta o nosso canal. Aqui tá a nossa saia, aqui a nossa saia, e aqui o nosso, o nosso nylon, aqui tá o nosso nylon. Agora a gente vai pegar, vai pegar o nylon aqui, colocar aqui na bainha da saia, ó, aqui, e virar, assim, ó, como se fosse fazer uma bainha já, ok? E vamos colocar aqui. Zigue-zague, tá? A gente vai colocar no ponto zigue-zague, aqui, zigue-zague médio, tá? Zigue-zague médio, e vamos dobrando a bainha aqui, segurando o fio de nylon, e vamos pregando, ok? Bora lá, então. Zigue-zague, tá? Zigue-zague, tá? Zigue-zague. Zigue-zague, tá? 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 Aqui a gente deixa um pedaço, né, maior, corta, ficou esse pedaço aqui. A gente vai dar um nó aqui pra ele não puxar, tá? Feito o nó, corta o excesso, mesma coisa você faz desse lado aqui, você deixou um pedaço aqui também, mesma coisa. A nossa bainha de saia tá pronta, olha só que bonitinha que ficou. E a nossa bainha de saia com fio de nylon ficou pronta, olha só que bonitinha que ficou. Ok, gente? Então, é isso. Beijos! Tchau, tchau.